E até no cava E talou o nervo, hein? Dá um tapa nas costas dele Vai, vai, moço Você não tirou não, vai? Não, vai, moço Esse dá pra ir pra Invernete De novo bebê cachaça Pra no cabaré Pra amanhecer o dia Junto com minha mãe E eu não, não tá fora Ah não, pelo amor